E aí, cara, antes da gente falar do Resident Evil 4 Remake, o que você achou dessa... Porque assim, Resident Evil, um, dois, três maravilhosos, perfeitos e tal. Aí veio o 4, que foi o 4 Revolução do Videogamers, que é verdade, né? Só que se distanciou do que a gente conhecia com Resident Evil. Aí o 5, 6, não sei a sua opinião sobre isso, mas eu acho uma baita porcaria. E aí, do 6 até o Village, foi um limbo, né? Foi um limbo da própria Capcom. Ela teve problemas financeiros e tal, até ela... Aí emplacou depois Monster Hunter, David McCry. Como a Capcom tá agora e como ela tava um tempo atrás. Pois é, tava muito mal e a Capcom tava numa pegada de ser tipo a EA, né? Começar a fazer os bagulhos mais absurdos, não sei o quê. Mas deu uma levantada e aí trouxe o Resident Evil 7, que mudou... Mudou bastante... No 7, né? Mudou bastante do que a gente conhece, FPS e tal, é diferente e tal. Sim, bem diferente. Mas trouxe de volta um monte de coisa que a gente não via há um tempão, né? O próprio backtracking, os puzzles... Pô, aquele puzzle do aniversário é sensacional no Resident Evil 7, né? O stalker e tal, tudo isso. O que você achou dessa mudança do jeito que tá agora, né? Cara, assim... Essa transição do 1, 2 e 3... Pra mim, a primeira trilogia é praticamente perfeita. Assim, eu gosto demais. Eu acho que ela tem uma coisa única, né? O 4, na época... Eu lembro muito bem, cara. Eu tinha um amigo que era colecionador. E ele tinha acesso a um cara que era um dos poucos importadores que conseguiam trazer quase day one no Brasil, né? E eu consegui jogar o Resident Evil 4 no segundo dia de lançamento no GameCube. E o pessoal meteu o malho no jogo. Assim, era a pior porcaria do mundo, né? Que mudou, assim... Os fãs estavam... E assim, eu confesso que, na época, eu achei estranho o jogo ser muito de ação e tal. Mas eu gostei, cara, do Resident Evil 4 na época. Eu gostei, velho. Como o jogo de ação é bom. É, foi uma experiência, pô, massa, velho. Então, essa mudança do 1, 2 e 3 para o 4, eu achei ok. Eu senti, assim, uma estranheza, mas eu gostei. O 5 e o 6, o 5 eu ainda tolero, tá? Eu consigo jogar o 5 e tal. O 6 já... O 5 eu já torço bastante o nariz. Eu já acho que, assim, o Chris socador de pedra, aquela coisa, o SK Matrix, aquela loucura toda, já foi demais. Mas, assim, ele ainda tem alguns elementos que salvam. Ó, Caio, eu quero saber isso de você. No 5, no 4, a galera reclama da Ashley, que é chata e não... Cara, vocês estão esquecendo da Sheva no 5? Pois é. Não, a Sheva... Ela é o hippie... A inteligência da boneca é meio ridícula, assim, cara. O pior, pra mim, dela, é que ela tenta ajudar e ela falha miseravelmente nisso, entendeu? A Ashley, não. A Ashley, ela é uma garotinha lá que, pá, ela faz o papel dela. Eu uso bastante ela porque eu acho engraçado, né? Tipo, ela tá lá, o bicho pega, joga nas costas, grita a help e tal. O 6, pra mim, já fugiu totalmente da curva. Tem muita gente que me acompanha que gosta muito do 6. Eu respeito, obviamente, né? Cada um gosta do que quiser. Mas, pra mim, foi... Cara, eu lembro que eu zerei quase com o Leon só no chute. O Leon, ele tem uma opção lá de você dar uns golpezinhos e chutar. Eu quase que eu zerei no chute o 6 com o Leon. E ainda a campanha do Leon ainda salva um pouquinho dentro do 6 ali. A do Chris é totalmente... É cofre do último. Não, a do Chris é loucura. E aí, voltou no 7, né? Eu não tenho problema com câmera em primeira pessoa, né? Tem muita gente que tem problema de cinetose, de ficar enjoado. Ou que realmente não gosta. No VR, a gente jogou no VR e a gente passou mal, né? Lembra? Foi, foi. O VR não desceu legal. Principalmente pra quem usa óculos. Sabe o que é? Eu não sei... Porque, assim, o VR é complicado, né? E aí, eu tenho essa coisa de usar o óculos, né? E o que eu notava no Resident Evil específico? Porque tem jogos que eu fico tranquilo. No Resident Evil específico, no 7, o que acontecia? Se eu mexesse minha cabeça, a câmera mexia. Mas se eu mexesse no analógico também. Sim. Então, isso dava um nó no cérebro. E aí, como ele quer pedir pra você parar, ele deixa você enjoado, entendeu? Cara, eu lembro muito bem. Eu comecei com uma tolerância bem baixa ao VR. E eu fui trabalhando essa tolerância. Eu lembro que no episódio 3 ou 4 da minha série Resident Evil 7 VR... Cara, eu tava quase vomitando, velho. Caraca. Na hora que eu tirei o óculos, assim, eu acabei... Pô, valeu, pum. Cara, eu tirei assim, eu parei assim no chão. Eu respirei umas 3 vezes fundo, assim, mano. Pra, sabe? Pra dar aquela segurada. Hoje em dia, eu já jogo de boa, assim, 1 hora, 2 horas de VR. Eu já fiz até lives de 3 horas de VR, tranquilo. Qual VR que você tem? Cara, o Quest. Quest 2. Foi o que eu mais joguei, foi o Quest 2. Mas, assim, aí veio essa mudança do reset. Camino em primeira pessoa e tal. Pra mim não é problema. Eu prefiro, pessoalmente, um Resident Evil em terceira pessoa. Eu acho que você tem um pouco mais de... Personalidade, né? Personalidade, exatamente. No estilo dos remakes novos aí, né? Isso. Mas eu aceitei bem. Eu achei que ele resgatou muito bem a essência geral do Resident Evil. Sim, concordo. Que é o terror, o survival horror. As mecânicas. As mecânicas, a ambientação, né? E personagens interessantes, né? Personagens interessantes. Lembro que... E, assim, outra coisa também, que é uma crítica a crítica. Eu acho que o pessoal critica muito hoje em dia tudo, cara. Isso, sim. E é por um período curto. Eu lembro que na época do Resident Evil 7, cara, o que eles falaram dos bakers, que era assim... Ah, eu corri do Nemesis, eu vou correr de um véio. Fala, mano, não é um véio. Você não ouviu. E aí que tá. Eu também nunca vi. Porque, assim, aí que tá. Isso que é legal. Porque eles fizeram a porra de um velho ser apavorante. Sim, cara. Ser um demônico. Bicho de estrapar a parede pra você dar de pegar. E eles criaram, cara, um personagem muito bem feito ali no Jack Baker, né? Sim. Teve toda uma história e tal. A única parte que eu acho que se perdeu um pouco, que também se perdeu um pouco no Village, é esse flerte que eles têm com esse lance de sobrenatural. A gente sabe que no Resident Evil sempre tem uma base biológica. Sim. Sempre tem. É, não tem nada sobrenatural. Por mais que seja estranho, né? Ah, o cara virou um licantópolis. Que eu chamo isso aí de desculpinha pra fazer besteira. Mas eu entendi. É. Sempre tem uma explicação ali escrita. Por mais que seja um pouco esdrúxula. Ah, ela... É esdrúxula. Ela engoliu uma mosca e pá. É, tá ali, né? Tá lá. Eles flertam muito com esse sobrenatural, né? A única coisa que eu não curto muito no Resident Evil é eles migrarem pra esse lado, tá? Se você pegar ali no conceito do Resident Evil, eles sempre tiveram a ideia desse flerte com o sobrenatural, né? O próprio Resident Evil 3.5, que seria o Resident Evil 4. Ele tem os negócios de uns pseudofantasmas ali, algumas coisas do gênero. Mas assim, eu não curto muito. Eu prefiro a arma biológica em si, o bicho, né? A criatura, o monstro e tal. Mas eu acho que o Resident Evil 7, ele é um ótimo resgate da franquia. Tanto que ele deu muito certo, vendeu muito, funcionou muito bem. Tem alguns fãs que não curtiram, principalmente por conta da câmera. Mas eu acho que foi. O Resident Evil Village, ele já, assim, ele seguiu um pouco a ideia, né? Mas ele começou a trazer um pouco de carnaval ali pra situação. Carnaval, total. Entendeu? Cara, a Dmitry a gente virou porra um dragão. É, eles trouxeram um pouco de carnaval. O que eu também, eu gosto de uma coisa um pouco mais intimista, né? Então, uma transformação. Eu acho irada a transformação do William Birkin, que aos poucos, o braço crescendo, o olho aparecendo. O Nemesis é isso. Agora, o cara, ele virar uma bola de carne de um segundo pro outro, é uma parada que eu já não gosto muito. Mas eu entendo, gente, é algo que também o público tem que entender. Tu não curtiu o Magneto? O Magneto não. Não curtiu não? Não, é só que ele vira um... Cara, pra mim, pra mim, assim... Ele é o ponto mais baixo do Real 8. É o ponto mais baixo. Porque assim, tem a casa, uma assombrada lá, que é iradíssima. Irada, é. Eu adorei aquilo ali. Beneviento. É, inclusive, o que acontece? Eles nesse fazem isso que você faz. Tipo assim, eles usam, desculpa, de arma biológica, mas é perfeito. Uma planta que te deixa alucinógeno. É, tem um contexto. Tem um contexto. Tem um contexto pra parada. E o puzzle é muito legal. Então assim, e aí, pô, você sai daquela pegada ali, pra porra daquela fábrica que os caras tão fazendo linha de produção de robocop zumbi. Mano, isso é uma outra coisa. Tem zumbi de viar. É. Tem zumbi de viar. Eles chegam assim, brincando com... Isso é uma outra coisa que o Resident Evil sempre tem. É um trecho muito bom. Um trecho bom e um trecho cagado. O Resident Evil 4, pelo menos na minha opinião, a ilha é a parte cagada. E vai ter esse, né? É, mas a gente pode reformular, né? É, por favor. No Resident Evil Village, a fábrica, pra mim, quebra totalmente o restante do jogo, né? Apesar do outro, como eu falei, o Village já tem um carnaval ali? Tem. Mas se você parar pra analisar, a fábrica é bem diferente do restante. Claro, totalmente. Então, assim, a Capcom, ela tem um produto na mão incrível, com uma das maiores fanbases, né? Uma base de fãs gigante. É só, cara, trabalhar baseado no que dá certo, cara, né? Fazer coisa pra atrair público novo, ok. Eu acho válido, né? Mas também manter esse core, essa concepção do Resident Evil Clássico, mano. Sempre. Bom, eu bato muito nesses últimos jogos aí, cara. Mas o tempo vai passando e eu acho que, cada vez mais, eu tenho a convicção de que não tem como fazer isso. Você não vai conseguir agradar os dois. Não tem como. Não, não tem como, velho. Eu entendo a ideia. É muito legal. Seria bonito pra caramba. Não, ó, tô fazendo um jogo que é uma homenagem aos fãs antigos e eu vou conseguir trazer uma... Não vai dar. Não vai, não vai. Não tem como, cara. Porque as pessoas, principalmente as pessoas que são ligadas, você sabe como que é dos primeiros. Até o remake agora, o que eles conseguem fazer. Quando você inventa de pegar criaturas da cultura pop, como... O besombe, vampiro, essas coisas. Você foge do que tá no consciente das pessoas. E aí não é uma questão geracional só. É uma questão do que foi o Resident Evil e do que é agora. Então, por exemplo, zumbi de viar. Por exemplo, um dos problemas que eu acho também é a estrutura do Resident Evil 8. É muito mal aproveitado aqueles bosses. Por exemplo, o Magneto é uma porcaria. Só que o Monroe, o que, teoricamente, é o que é mais residentivo de todos, é o mais tosco. Então, eles aproveitam o puta Magneto. A mecânica ali, né? Tipo assim... E o aproveitamento, que eu digo, é a estrutura. A Dimitris tinha que ser a última. E você enfrentasse ela no castelo. Você coloca o Monroe, a Bienveneto primeiro, você enfrenta ela. Depois você vai pro Monroe, depois o Magneto, depois a Dimitris. Aí o que eles fazem? Eles acabam com a melhor personagem. É que a Dimitris que é a cereja do bolo, né? Ela foi apresentada como a vilã, a vilã nova da criatura. E ela é só um... Mas eu acho a Dimitris muito foda. Não, ela é da hora. Eu acho ela foda. Só que... Que impacto que ela tem? Nenhum que ela... Ela foi mal aproveitada dentro de um contexto que poderia ser mais bem aproveitada, né? Realmente. E eu acho, assim, não sei você, mas eu acho que já deu de Ethan, né? De Família Winters, eu acho que... Tu gosta do Ethan, cara? Não. Não, é porque o Ethan, assim, ele é xoxo, né, mano? Xoxo. O Ethan é xoxo. Eu falo aqui, a galera, isso é personagem boom. É, no Resident Evil 7, ele é o personagem menos interessante de todos. Não, o legal é que dava pra trabalhar um personagem bom nele, porque a história é legal. Não dava pra trabalhar, mas aí, tipo, optaram por... Cara, até hoje eu não entendo. O rosto do Ethan, gente, é fácil de você achar em qualquer lugar, você acha. Tem o rosto dele. É. Ele não é secreto. Não. O rosto que você nunca viu. Não. Por que que a Capcom não revela, cara? Tipo, não mostra, sabe? Aí você mostra a cena, eles ficam fazendo um jogo de câmera, assim, ele pegando o bebê, aí mostra um pedacinho do que, mano. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, velho. Sabe o que faria sentido? Se fosse o Hank. É. É, o Hank eu achei difícil, mas... Porque ele é misterioso. Se fosse uma coisa... É, misteriosa. Ninguém sabe qual que é a cara do Hank. O Hank é pica, você tá ligado, né? Então, o bicho é bravo, né? Os caras vão trocar ideia com ele. Não, é que... Pô, o cara tá lá no meio do esgoto, na DLC aí do... Do... Do E2Make. O Survival. O cara tá no meio do esgoto, meu irmão. Louco pra sair dali. Ele quer ir andar pro helicóptero. Aí o cara do helicóptero quer puxar a papo, né? Aí ele, não, que não sei o que lá ali. My Straction Point. Aí o cara, não, my Straction... Putaço. É, o bicho é cachucudo, né? E cara, eu vou te falar. Eu vou te falar.